Como é que vai rapaziada que tá seguindo aí o projeto do triciclo ômega? Eu dei uma parada no projeto, mas tô retomando ele aí, tô aqui no 3D fazendo o projeto dele. Eu vou mostrar pra vocês aí como é que foi o processo. Eu comprei um ômega 2.0, o carro veículo inteiro. Tirei dele a suspensão traseira, a transmissão e o motor. Vamos lá, peguei a suspensão traseira do ômega. Fiz um chassi tubular. Deixa eu achar ele aqui. Fiz um chassi tubular. Daí, fiz a frente dele. Deixa eu achar aqui, a suspensão dianteira. Coloquei o motor. Suporte para os amortecedores traseiros, que vocês já acompanharam em vídeo anterior aí. Que é esse suporte aqui, como vocês puderam acompanhar aí no vídeo anterior meu, que eu mostro a construção dele, autocad, soldagem, montagem. Amortecedores traseiro. Amortecedores traseiro. Após isso aqui, as rodas traseiro, 0.15 e a dianteira, é uma roda da Hornet. Chegando nesse ponto, que é o ponto que ele está hoje, após isso aqui, agora eu estou bolando o guidão. Ainda não cheguei a uma conclusão, ainda pode ser mudada, mas por enquanto a ideia do guidão é essa aqui, é um guidão bem baixo, para ele ficar bem esportivo. O próximo passo foram os pedais, que vocês também já viram o desenho dele, é assim que ele vai ficar, em ambos os lados iguais. Freio e embreagem, o acelerador vai ser na mão. E a carenagem. Mas antes da carenagem, tem o tanque de combustível. O tanque de combustível, eu vou usar dois corotes de caminhão e aço inoxidável. Eles vão ficar aqui na parte traseira do treceiro. Aí o para-choque traseiro também, tudo ainda pode ser mudado, tudo que eu ainda não construía, ainda estou em fase de projeto. Para-choque traseiro. Tubular e chapa de ferro. Como os tanques vão ser traseiros, aqui vai ter só uma carenagem fibra, que vai cobrir todo o chassi. A cor também ainda não está definida, pode ser vermelho, pode ser preto, pode ser customizado. Pretendo fazer essa carenagem totalmente fibra. O velocímetro ainda não defini, nem a posição que vai ficar o câmbio de marcha. Deixa eu mostrar a carenagem aqui para vocês separada. Vai ser toda construída em fibra. Eu mesmo vou construir, vou fazer um molde, ainda não sei se vou fazer de papelão, de isopor, de poliuretano e depois fibra. A cor é indefinida, ele pode ser vermelho, azul. Provavelmente ele vai ser em duas cores. Mas aqui a gente pode ser preto. Ainda vai ser definido. O vermelho eu estou usando por facilidade de visualização, correto? Os bancos também, ainda não defini, mas... Provavelmente... Tipo isso aqui. E é isso. Por enquanto o triciclo está ficando assim. Vamos ver daqui para frente se... Eu não mudo nada, né? Porque cada vez que eu durmo... Eu mudo alguma coisa no triciclo. Mas essa é a ideia. Qualquer dúvida, sugestão aí, cara... Pô, entra em contato. Fala comigo aí no YouTube. Deixe seu comentário. Se gostou, não gostou. O que você acha que deveria mudar. E como ele está em fase de construção, toda sugestão é boa, né? Porque aí eu vou alterando e melhorando. E é isso, rapaziada. Vou dar continuidade assim que eu tiver... Mais alguma coisa e eu vou postando aí. Essas abas aqui... Eu fiz para que o calor do motor não pegue na perna, né? Então a ideia é essa. Ter essas duas abas laterais aqui. Para que o calor canalize e passe por baixo do triciclo. A parte de baixo dele eu ainda não sei se eu vou fechar em chapa. Não sei se isso aí ficaria legal para uma aquaplanagem ou aerodinâmica dele. Ainda vou estudar isso aí, o que você vai ser feito. Mas, por enquanto é isso aí. Valeu, rapaziada. Um abraço a todo mundo aí. Vou dando continuidade no projeto. Um abraço.